Boa noite, tudo bom professor? Ah, isso não é! Valeu! Valeu, rapaz! Tudo bem? Obrigado, João! Boa noite! Bratanhos Nacional. Você pode acompanhar tudo aqui pelo nosso terapia do setor do市ado. É o que você tem. E aí, professor? A gente acompanhe aqui. Fechado. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL